Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar aqui todas as redondinhas da loja e também os potinhos de 140ml, tanto o bistrô como o PB, infantil e também o dos clássicos da Tapaué. Vou começar mostrando a linha PB e a linha bistrô. Mas antes disso, eu quero pedir que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, curtem, comentem e compartilhem com seus amigos. E também seguem nós no Instagram, que é o RobaLodge da Viva e Tapaué. E também lembrando que a gente tá me assistindo aí agora. Toda essa linha aqui está disponível pra venda. E agora eu vou começar mostrando a linha bistrô pra vocês. Da linha bistrô redondinha, nós temos disponível a da farinha de 500ml. Essa é a da farinha. Temos a do café solúvel. Gramulado com bico. Olha, tem um bico, pessoal. Coco ralado. Temos a do molho de tomate. Tempero caseiro. Tapioca com bico. Queijo ralado. Leite em pó. Chocolate. E a do açúcar. Essas daqui são da linha bistrô. Agora eu vou estar mostrando da linha PB. Da linha PB temos queijo ralado com bico. Açúcar. Açúcar. Leite em pó, gente. Olha que linda no leite em pó. Ó. E coco ralado. Essa é a do coco ralado. Temos a do tomate. Café solúvel. Café solúvel. Temperos. granulados. Granulados. E tapioca. Da linha clássicos da tapoia. Eu só tenho disponível a do açúcar. Nesse rosa que tá muito bonito. Essa é a do açúcar. Essa é a do açúcar. Da linha infantil. Eu vou estar mostrando agora pra vocês. Tem uma variedade muito grande. E tem muitos personagens também. Linha infantil. Temos da patrulha canina. Da Sky. Temos essa daqui, pessoal. Que é de flores. Não é infantil, mas tava aqui no meio. Ela é muito bonita. Ela é rosa. Temos da Azul Zubalandia. Inclusive, tem lançamento da Azul Zubalandia. É... No nosso vitrine 5. Olha que linda, pessoal. Sou apaixonada por abelhinha. Temos dos Smurf. Essa é dos Smurf. A do Chaves. A do Chaves. E temos essa daqui. Que é de uma baleia. De um ursinho. E de um elefante. É do Tum. Essa daqui é bem antiga, pessoal. Temos essa daqui, pessoal. Dos Pet Shop. Da Moana. Olha, gente, como a da Moana é linda. Eu sou apaixonada na da Moana. Temos a do Dory. Olha que linda, gente. A do Dory. Do Peixinho Dory. Do Olaf. Da Frozen. Do Olaf. Esse é lançamento Disney. E por último, a da Cinderela. Também lançamento Disney. da Moana. Essas são as redondinhas infantis. Temos a redondinha do balão. Com a azul. Com a tampa azul. Essa daqui, pessoal, é muito bonita. É uma das que eu acho mais legal. Que tem os nomes. Essas daqui vieram especiais de fim de ano. Que entrou em 2019. Essa daqui tem as frases. Essa daqui com carinho. Para aquele que merece morar em um potinho. Essas redondinhas aqui, gente, são muito lindas. Temos aqui a amarela. Que está escrito tenha muito fartura. Temos essa cinta acalmaria. Na cor azul. A tampa azul. E temos ela na cor rosa. Com transborde amor. Com a tampa rosa. Muda somente a cor da tampa e os desenhos. Agora, temos a de Páscoa que veio. De lançamento. Essa é a de Páscoa. Ela na cor verde. Essas foram as que veio no carnaval 2020. Temos ela. O laranja neon. Rosa neon. E verde neon. Eu vou estar mostrando para vocês os potinhos de 160ml. Bistrô, PB e infantil. E dos clássicos da Tapaué. Esse é o de orégano. O de canela. Esse é o do colorau. De cravo, pessoal. Esse daqui eu guardei um pouquinho para mais tarde. Temos o da pimenta. Da linha clássicos da Tapaué. Da pimenta. Canela na cor vermelha. Canela na cor vermelha. Orégano. Orégano. Da linha PB. Temos louro. Orégano. Noz noscado. Noz noscado. Cravo. Noz noscado. Pimenta. Colorau. E bicarbonato de sódio. E bicarbonato de sódio. Aladim. Aladim. Do Mimeos. Da sereia. Olha o que é o da sereia. Do Unicórnio. Princesinha Sofia. Princesinha Sofia. Do Hakuna. Hakuna Matata. Da Disney. Esse daqui é igual as redondinhas que eu falei para vocês. Guardado com amor em um potinho. Tapaué. Temos o do safari. Temos o do safari. Da gatinha Marie. Aqui. E por último. O da corujinha. E por último o da corujinha aí pessoal. Que linda. Pimenta. Porta temperos. Ainda temos esse daqui ó. Sal. E o da pimenta. Temos também da linha bistrô. Pessoal esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente e compartilhe com seus amigos. Caso você tenha se interessado. Por alguma coisa que eu mostrei no vídeo. Meu telefone de contato vai estar aparecendo aqui. 888-8126-8380. E se inscreve aqui no canal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.